No contexto que nós vivemos no Brasil, do regime previdenciário, seja do regime geral, seja dos regimes próprios de previdência, se há uma reforma que precisa ser feita é no financiamento, no financiamento do sistema. Por quê? Porque nós temos hoje isenções, imunidades, todo tipo de renúncia fiscal que compromete a sustentabilidade do sistema, sim. Por exemplo, uma instituição que destine mais do que 60% dos seus leitos para o SUS, e não é de graça para o SUS, porque o SUS paga por esse trabalho, ele fica isento da contribuição patronal para a previdência. E assim outras situações de isenções de imunidades que estão previstas em lei federal. Então o que eu precisaria, no meu entendimento, é que nós acabássemos com as isenções de imunidades, com as renúncias fiscais. Há estudos mostrando que só no ano de 2014, tudo aquilo que foi de renúncia do governo federal, daria para pagar um SUS de um ano inteiro. Então se tem algo que tem que ser mudado, não é retirar direito dos trabalhadores para equilibrar o sistema. Até porque o sistema está equilibrado, segundo muitos estudos. Mas ao invés de retirar direitos, fazer com que a classe empregadora, a classe empresarial, dê a sua efetiva contribuição para o financiamento do sistema. E não ficar apenas esperando que o trabalhador por si só se financie. Então é muito importante, e se tem uma reforma que precisa ser feita, de fato, é mexer nessa questão das imunidades, isenções e todo tipo de renúncia fiscal feita pelos governos.